Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui. O Ministério Público, por meio da comarca de Patinga, denunciou quatro homens por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado, ou seja, quatro qualificadoras, e também por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os crimes ocorreram no dia 6 de junho deste ano, 2022, e a Gisele tá chegando com detalhes dessa denúncia aí, Gisele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Olha só, na época nós, inclusive, acompanhamos este caso, viu? O crime aconteceu no dia 6 de junho deste ano. Os quatro denunciados aí pelo Ministério Público estavam sendo alvo de uma operação da Polícia Militar. E quando os militares tentaram fazer a abordagem, os acusados que estavam em um carro blindado tentaram atropelar os policiais e ainda atiraram contra eles. Com os denunciados, foram apreendidas buchas de maconha e 14 quilos da mesma substância, além de drogas sintéticas. A gente vê a imagem ali do carro, né? Que após perder o controle, ele acabou caindo em um barranco. A gente vê imagens também agora das drogas apreendidas. E o Ministério Público pede que os acusados sejam levados ao tribunal de júri por tentarem contra a vida dos policiais ali que estavam na ação contra os criminosos. Também o Ministério Público pede que os acusados sejam julgados pelos crimes de tráfico de drogas e que também eles sejam condenados a repararem os danos morais e materiais causados na ação ali no dia 6 de junho. Sobre o carro blindado ou usado pelos criminosos, o Ministério Público requer que este veículo seja destinado para a Polícia Civil a fim de fiscalização, controle e repressão ao uso de tráfico de drogas. Viu, Nico? Volto com você. É isso aí, é isso aí. Trazer o veículo para usar o veículo por uma causa boa, né? Aproveitar que ele já é blindado, né? Melhor ainda. É. Obrigado, Gisele. Por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta. Gisele Ferreira e o Jackson Rica, que está substituindo o Rodney Ferreira, que está de férias, né?